Muito bem, estamos chegando com o nosso Primeira Hora, bom dia, bom dia, você meu amigo trabalhador, você minha amiga trabalhadora, você que está em casa, você que está no seu trabalho, onde quer que você esteja, a partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença para entrar na sua casa, para deixar você muito bem informado, muito bem informada, prestação de serviço e informação, claro, né, com o carimbo aqui do Primeira Hora. Tamo junto, a partir de agora é informação, meu querido, uma atrás da outra, Senta o cacete, o couro vai comer hoje, porque o programa está recheado de muita, mas muita notícia para você que está aí do outro lado da telinha. Já quero mandar um abraço especial, você de Paranavaí, você de Cianorte, que acompanha a gente também, através da TV Live Interativa, essa parceria que tem dado muito certo e tentado muito sucesso. Quero mandar um abraço especial aqui ao Remerson, ao Ricardo, a toda essa equipe maravilhosa da TV Live Interativa, e você aí, onde quer que você esteja, nos acompanhando, tamo junto. A partir de agora, como eu disse, muita informação levada a você com carimbo, com a responsabilidade que tem a nossa página, a página do Paranavaí em Destaque, e com a responsabilidade que tem o nosso programa, tá bom? Vamos começando com a informação, olha, a Polícia Militar de Paranavaí conseguiu desmantelar um ponto de tráfico de drogas num distrito de Sumaré. Põe as imagens pra mim, tá aí, ó, denúncias anônimas levaram os policiais até uma residência, essa residência já era conhecida como ponto de venda de drogas, e de acordo com as informações, havia ali no local uma mulher que seria foragida da cadeia de Alto Paraná. Ao chegarem no local, os policiais encontraram algumas pessoas saindo da residência, quando elas viram a polícia, elas voltaram, aí despertou, né, a curiosidade dos policiais, não, por que que voltaram correndo? Os policiais foram lá, abordaram essas pessoas, fizeram a revista ali, mas com eles nada de listo foi encontrado. Porém, havia mesmo no local uma mulher foragida da cadeia de Alto Paraná. Ao todo, seis pessoas foram abordadas no local, dois homens, inclusive um deles utilizava tornozeleira eletrônica, e também quatro mulheres, entre elas estava essa mulher foragida da cadeia de Alto Paraná. No local, a polícia localizou tudo isso que você vai vendo aí, drogas, maconha, crack, dinheiro, inclusive havia duas bicicletas que provavelmente, de acordo com a polícia, seriam provenientes de furtos realizados aqui em Paranavaí. Foi todo mundo parar na delegacia. E a bonitona aí, né, que estava foragida da delegacia, da cadeia, na verdade, de Alto Paraná, agora vai ser engradada de novo, né, vai ser enjaulada de novo. Parabéns à Polícia Militar de Paranavaí, parabéns ao 8º Batalhão, os policiais que participaram desta operação ali no distrito de Sumaré. E olha, continua internado em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva aqui de Paranavaí, na Santa Casa. Aquele jovem de 25 anos, suspeito de ter aí cometido um feminicídio, o primeiro feminicídio da cidade de Paranavaí, que aconteceu ali no Luiz Lorenzete. A jovem de 21 anos, ela foi atingida por um disparo de arma de fogo e acabou morrendo, né. No dia do crime, o suspeito teria discutido com a jovem, se trancado com ela no banheiro da residência, onde ele efetuou dois disparos. Um dos disparos atingiram a moça e, em seguida, ele tentou se suicidar. A família ainda tentou ali, não, deixa disso, não faz isso, mas ele conseguiu se trancar dentro do banheiro e conseguiu aí matar a ex-esposa e acabou tentando se matar. A Amanda morreu no local e o ex-marido foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde permanece internado e a Polícia Civil agora está investigando esse caso. É uma pena, né, gente? É uma pena a gente ter que trazer essas informações, essas notícias, bem no comecinho de ano, né, virada de ano. No começo aí, infelizmente, dois homicídios registrados só aqui na cidade de Paranavaí. Nós tivemos também aquele homicídio registrado em Amaporã, onde um jovem acabou falecendo, né, não resistiu, levou um disparo aí na cabeça e acabou falecendo. Complicado esse ano de 2020, né? Já começamos com um ano muito complicado aqui na região noroeste do estado. E olha, a 5ª Companhia Independente de Polícia de Cianorte apresentou os resultados obtidos em toda a área atendida pela unidade durante o ano de 2019. Põe pra mim a imagem dos dados, tá aí, ó. Os policiais militares da companhia abordaram 37.379 pessoas em todo o ano, realizando a prisão de 1.004 pessoas, sendo esses aí 293 por tráfico ou uso de drogas, apresentando um aumento de mais de 50% quando comparado ao ano de 2018. Ainda foram cumpridos 220 mandados judiciais, cerca de 37% aí a mais que em 2018, né? As ações realizadas pelos policiais resultaram em uma redução no número de crimes contra o patrimônio em toda a área da 5ª Companhia Independente. Em 2019, o número de roubos foi de 38,97% e foi menor que em 2018. Já os registros de furtos apresentaram uma diminuição de 9,97%. E ainda através de abordagens, denúncias. Por isso que eu falo que é importante você, morador, denunciar. De repente você tem um ponto de tráfico de drogas aí perto da sua casa. De repente você conhece esse ponto, você sabe que ali é um ponto. Liga pra polícia. Liga o 190. Não precisa se identificar. Só informe a polícia. Olha, aqui perto de casa, ao lado de casa, aqui no bairro, tem um ponto de drogas assim, assim, assim. Você não vai ser identificado. A polícia vai aí e vai fazer a apreensão e vai desmantelar essa quadrilha, como foi o caso da denúncia que eu trouxe agora há pouco, referente ao Distrito Sumaré. A polícia recebeu a denúncia de que lá havia uma pessoa foragida da justiça, foi lá e realmente constatou que era a pessoa que estava sendo procurada e desmantelou, acabou desmantelando aí um ponto de tráfico de drogas. Por isso que é importante você denunciar. Você é morador de Cianote, você é morador de Paranavaí, toda a região noroeste, denuncie, ligue, né? É importante que você faça esse trabalho, que você auxilie o trabalho da polícia militar. E olha, põe pra mim a imagem de novo, tá aí, ó, ainda através de abordagens e denúncias realizadas diretamente ao órgão policial, posibilitaram em retirar de circulação 81 armas de fogo, 261 quilos de drogas e também a recuperar aí 95 veículos. Tá aí o belo trabalho da polícia militar, da 5ª Companhia Independente, trazendo os dados aí. E você vê, né? Isso é resultado de uma polícia bem preparada. É por isso que eu cobro aqui, né? É por isso que eu falo aqui e vou falar sempre. A polícia tem que estar bem preparada. A polícia tem que estar mais preparada que o bandido. O bandido sai na rua, ele não quer saber de nada, né? Ele quer matar, ele quer roubar, né? E o policial sai na rua com o intuito de prender, né? Com o intuito de prender e coibir esse tipo de roubo, esse tipo de furto, essas ações desses criminosos aqui na região. E por isso que eu digo que a polícia tem que estar bem preparada. Parabéns mais uma vez aos policiais aí da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ciamote. Vamos seguindo, vamos falar de coisa boa. Quero falar pra você da Capel Materiais Elétricos. Gente, como eu disse, digo sempre, a Capel é excelência em promoções. Quando o assunto é material elétrico, eu digo pra você a Capel Materiais Elétricos. Põe pra mim uma das promoções que a Capel traz neste ano, nesse comecinho de ano, pra você aí que curte e que tá aqui juntinho comigo no primeiro ano. Põe pra mim na tela aí. Olha só, você vai vendo aí, essa promoção é uma promoção imperdível que só a Capel Materiais Elétricos traz pra você. Olha só. Plafom de LED de 18 watts de sobrepor de R$29,90 por apenas R$29,90. Gente, tá barato demais. Tem plafom de LED de 24 watts de sobrepor de R$39,90 por R$29,90. E começa o ano economizando muito. Você tá precisando de ventilador? Aliás, que calor que tá fazendo em Paranavaí, hein? Tem ventilador oscilante de parede 60 centímetros? R$195,90 à vista. Gente, tá barato demais. Mas aproveite, viu? São promoções especiais pra você da Capel Materiais Elétricos. Eu quero aqui mandar um abraço especial ao Vitor, a toda essa equipe maravilhosa da Capel Materiais Elétricos. Capel Materiais Elétricos iluminando os seus caminhos. Vamos nessa. Vamos seguindo com a informação, porque aqui assim a informação não para. Eu quero aproveitar aqui pra mandar um abraço especial ao pessoal lá de São Paulo, que estão acompanhando a nossa programação. Tem muita gente de São Paulo aqui que acompanha a nossa programação. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. E como vários outros estados também, acompanhando aqui o nosso Primeira Hora. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Obrigado mesmo pela audiência. Tamo junto sempre, sempre, levando a informação como ela tem que ser passada. Levando a informação com credibilidade, com responsabilidade. Este é o lema aqui do Primeira Hora. Nós não estamos aqui pra brincar de fazer jornalismo, não. Aqui o nosso jornalismo é um jornalismo sério, um jornalismo a favor da população e que está aqui pra ajudar a população. Se não, eu nem faria jornalismo. Se não fosse pra ajudar a população, eu nem faria, né? Então, quero agradecer a você que também contribui pra que o nosso programa chegue cada vez mais longe. Então, compartilha aí o nosso programa nas redes sociais, tá? Pra que o nosso programa possa ir aí, chegar cada vez mais longe e ajudar cada vez mais pessoas, né? Olha, gente, em 2020, as datas de vencimento do Imposto sobre Veículos Automotores, o IPVA, serão nos meses de janeiro, fevereiro e março, tá? Então, você fique ligado. De acordo com o final da placa, o pagamento poderá ser à vista ou parcelado. Então, você tem um veículo aí, fique ligado nos prazos. E este ano, tá? O IPVA, ele não vai ser mais enviado. Você vai ter que entrar no site pra tirar aí a sua guia. E nisso, já tem vagabundos aí aplicando golpes a rolé, né? Aplicando golpes a rolé. Então, olha só o recadinho que a coordenadora do PROCON de Curitiba traz pra te alertar pra que você não seja vítima de golpes em todo o Paraná. Roda pra mim. Olá, consumidor. Se você é proprietário de um veículo e vai efetuar o pagamento do IPVA, lembre-se que a partir de 2020, não há mais um envio do boleto para o seu endereço ou para a sua residência. A partir de agora, você deve entrar no site www.fazenda.pr.gov.br e com o número do Renavan, você deve consultar o calendário de pagamento, o valor e os bancos credenciados para recebimento. Portanto, fique atento e cuidado com links recebidos através de redes sociais, WhatsApp, e-mails, para não cair no golpe do boleto falso. Então, fique atento porque o canal oficial pra você ter acesso a esse tipo de informação é www.fazenda.pr.gov.br Tá aí então, tá dado o recado pra você, né? Então, tome muito cuidado porque os indivíduos estão aí de dentro dos presídios, eles estão aplicando esse tipo de golpe aí. Então, tem que tomar cuidado. Todo cuidado é pouco. Você que tem o seu carro aí, entre no site da Receita Estadual, entre no site do Detran e lá você vai ter mais informações sobre como retirar a sua guia pra você pagar. Tá bom? Não sai clicando em nada não. Tem aquelas Dona Maria que não sabe mexer no celular, sabe? Aquelas Dona Maria antiga dos grupos de família? Aí começa a clicar e tudo vai clicando. Cuidado, cuidado. Nem tudo que você vê na internet é verdadeiro, né? Então, tome muito cuidado com isso. Tá aí o recado pra você que nos assiste, pra você que nos acompanha, né? Julinho, você já ouviu falar sobre aquele dito popular Hoje a cobra vai fumar? Você que tá me acompanhando, você já ouviu falar Hoje a cobra vai fumar? E hoje a cobra vai andar de carro? O que é isso, gente? Hoje a cobra vai andar de carro? Põe pra mim essas imagens, por favor. Olha só o que aconteceu aqui no Paraná e depois foi parar lá no estado de São Paulo. Uma família de Tupeva, no interior de São Paulo, viajou quase 650 quilômetros com uma cobra de mais de 2 metros de comprimento pesa no capu do carro. É isso mesmo. Olha o tamanho da bitela que tava preso dentro do motor desse carro. E esse animal aí só foi descoberto depois que o motorista já estava próximo da cidade. E aí o que acontece? Ele chegou, ele começou a sentir um cheiro forte, falou, mas o que que tá acontecendo aqui com esse carro? Esse carro tá com um cheiro forte, né? Um cheiro esquisito. Abriu o capu, quando ele abriu o capu, se deparou com essa bitela aí. Solta pra mim, por favor, o áudio. Põe de novo o vídeo do começo aí pro pessoal saber o que que aconteceu nessa ocorrência. Vai lá, põe aí pra mim ver. Depois você tira a cobra, aí você tira do jeito que tá lá fora. Irmão, foi o melhor que a gente conseguiu. Não, não. Não, não. A gente ia conseguir matar esse carro. Meu Deus do céu. Gente, isso daí não é de boia, né? É louco, é maior que eu, mano. É de boia. Rapaz do céu. Já imaginou você topar com uma cobra desse tamanho aí? O que que você fazia, Julinho? Hã? O que que você fazia? Você topar assim? Saia correndo? Hã? O rapaz, gente, foi esperto. Chamou o corpo de bombeiro lá do estado de São Paulo que foi lá e conseguiu retirar a cobra do motor, né? A cobra vai fumar. Eu já tinha ouvido. Agora a cobra vai andar de carro. Essa é a primeira vez, né? Cadê a produção? Põe meu galinho pra cantar aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, você que tá acompanhando a gente, você que tá chegando agora. Muito obrigado pela sua companhia. Muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e todas as manhãs eu trago pra você a primeira hora é você acordando bem informado, bem informada comigo aqui. O que que foi, Julinho? O que que foi? Ah, um colarinho? O colarinho tá meio descolado aqui? Mas, rapaz, vocês me colocaram uma camisa hoje aqui que não para. Não para aqui no colarinho. Vamos fazer o programa assim mesmo. Dá nada não. Dá nada não. Dá pra mim aqui minha canequinha. Deixa eu tomar meu cafezinho. E você já acordou, já tá de boa, já tá indo trabalhar aí, tá dando aquela carona especial pra gente no busão. Tamo junto, vamos nessa. Vamos beber o nosso cafezinho gostoso de cada dia e, claro, acordar bem informado, bem informada, né? Vamos seguindo com a informação. Na tarde da última quarta-feira, a equipe Rotanda, a terceira companhia independente, realizou uma abordagem a dois indivíduos, ambos com 21 anos. Jovens, jovenzinhos que querem curtir a vida, né? Isso foi ali no município de Luanda. Põe pra mim o que a polícia encontrou com esses dois jovenzinhos, né? Com esses dois anjinhos aí. Põe pra mim a imagem. Tá aí, ó. A polícia conseguiu localizar, durante uma busca pessoal, o invólucro de substância análoga à maconha, pesando mais de duas gramas. Os homens foram encaminhados pra sede da terceira companhia independente de polícia pra ser confeccionado o termo circunstanciado e essa droga aí foi apreendida. Aí você deve estar pensando agora, você que me acompanha, você deve estar pensando Nossa, que mega apreensão! Apreendeu duas gramas. É. Duas gramas que a polícia tirou de circulação. Duas gramas que poderiam estar entrando em uma família e poderiam estar destruindo uma família. Porque a droga é uma desgrama. Desculpem a palavra, mas é uma desgrama. Detona qualquer família, por mínimo que seja. Uma grama, duas gramas, pequenininho. Já detona, já detona a família. Então, parabéns à polícia militar ali da cidade de Luanda. Aliás, mandar um abraço, nosso carinho, nosso abraço a todos os munícipes de Luanda, que todos os dias acompanham a gente aí. Tamo junto, viu Luanda? Um abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho, né? E olha, quando eu falo que é importante você participar, você mandar o seu vídeo, você mandar a sua sugestão, põe pra mim esse vídeo que nós recebemos ontem. Põe aí pra mim as imagens. Olha só, um telespectador nos enviou esse vídeo mostrando a situação da Avenida Tancredo Neves. Avenida Tancredo Neves, pra você que tá fora aí de Paranavaí, é uma das principais avenidas da cidade. E por isso que eu falo que é importante que você participe conosco, que você nos ajude a fazer o nosso programa. Você pode mandar o seu vídeo, né? Pode mandar aí a sua reportagem, sua pauta, que nós vamos dar a atenção que você merece, porque nós estamos aqui pra fazer um jornalismo pra você, e claro, por você. Volta aqui pra mim, por favor. Ô, Julinho, põe esse vídeo pra mim do começo, e solta o áudio pro pessoal ouvir a indignação desse morador aqui de Paranavaí quando trafegava pela Avenida Tancredo Neves. Repito, uma avenida principal, uma das principais avenidas da cidade de Paranavaí. Põe o vídeo pra mim de novo. Solta aí. Tô fazendo esse vídeo aqui, ó, pra mostrar como é que tá a Avenida Tancredo Neves aqui de Paranavaí. Uma das principais avenidas aí de Paranavaí, ó, pra mostrar a situação. Então, muitos carros estragando, tem bis, moto, que conforme vai passando no buraco, os fios vão desconectando, entendeu? E quando o fio desconecta, aí quando vai dar tipo uma setra, tá vindo um carro atrás, aí a setra não funciona, entendeu? Aí que vai o acidente. E eu vi várias ruas aí de Paranavaí que várias ruas de Paranavaí, tá certo. Se tá buracado, tem que... tem que recapiar, certo? Mas tem cada rua meio escondida aí que quase não passa a carro, foi recapiado. E aqui nós tá falando da principal avenida de Paranavaí, gente. Deixa eu até tomar o meu cafezinho, porque eu fico indignado com essas coisas. Deixa eu tomar aqui. Eu fico indignado com essas coisas. Não é só essa avenida que está nesse estado. A maioria das ruas de Paranavaí estão nesse estado. Só que a prefeitura de Paranavaí também priorizou algumas ruas que estavam piores do que estas. Nós não podemos aqui criticar porque a prefeitura também já arrumou várias vias, asfaltou novas vias, inclusive a avenida ali do IP foi toda reformulada, foi toda asfaltada novamente. Enfim, depois que nós recebemos esse vídeo, porque aqui é assim, né? Nós recebemos a reclamação, nós recebemos a denúncia e nós vamos atrás para tentar resolver ou para tentar dar uma resposta para a população. Nosso jornalismo é assim. Não é aquele jornalismo que fica batendo no problema. não, nós tentamos dar a solução porque é isso que é o nosso intuito aqui. Atender a população e, claro, tentar dar uma solução para o problema. Lança o problema e dá uma solução. É isso que nós devemos fazer, ao contrário de muitos aí. Ao contrário de muitos que ficam debatendo o problema em rádios e emissoras, debatendo, debatendo, debatendo o problema e não resolve nada. É? Não resolve nada. Eu quero agradecer aqui ao secretário de infraestrutura o Renato Dutra que nos atendeu prontamente. Nós fomos atrás do secretário para saber, né? Se tinha algum plano para dar um recape ali naquela avenida. O secretário nos respondeu. Vou ler aqui a nota que está no TP para mim. Pode subir o TP para mim, Juninho? Sobe um pouquinho mais? Aí. O secretário de infraestrutura de Paranavaí, Renato Dutra disse que este trecho da Tancredo Neves ali no Jardim São Vicente já foi licitado e contratado juntamente com diversos outros trechos para serem reformulados e recapeados. O cronograma é de oito meses e passou apenas um mês. Então, ainda tem sete meses para que a Prefeitura possa executar essa obra e os outros diversos trechos. Então, assim, a população quer, claro, que está no seu direito, quer a via boa porque paga para isso. Né? Paga para isso. Tem taxa para isso. O morador que mora ali na frente daquela avenida paga asfalto ali, né? Paga esgoto, paga iluminação e o morador quer que tenha as condições de moradia, claro, né? Mas nós também temos que entender que há um prazo médio para que isso seja resolvido e a Prefeitura está correndo atrás disso. agradecer mais uma vez ao secretário Renato Dutra que nos atendeu super bem, né? O pessoal de Paranavaí aqui da Prefeitura nos atendendo sempre bem. E é isso. Então, está aí a resposta para você, morador, que gravou o vídeo que mandou para a gente. A Prefeitura tem oito meses para realizar esse recado. Durante esses oito meses, claro que nós vamos fiscalizar. Claro que nós vamos estar em cima da Prefeitura está realizando o serviço. Está bem feito? Não está bem feito? E você, morador, que está me assistindo nesse momento, você pode mandar o seu vídeo também. Está com problema aí no seu bairro? Manda para a gente que a gente vai tentar resolver ou tentar intermediar, tá? Porque, é como eu disse, nós fazemos um jornalismo aberto. Um jornalismo aqui para a população de Paranavaí. Claro que nós também temos que ouvir a parte do poder público. E é para isso que nós estamos aqui. Então, manda aí o seu recado, manda aí o seu vídeo. Nós estamos aqui para te atender com o maior carinho, tá bom? Vamos seguindo com a informação. Olha, a Polícia Militar de Moarão aprendeu no final da manhã desta quinta-feira mais de 400 pedras de craque em uma residência. Coloca as imagens aí, cara pálida. Vai lá, Juninho. Põe as imagens. Senta o dedo aí. Está aí as imagens. Esse morador, olha, é por isso que eu falo, gente. É por isso que eu falo, né? Tem muita gente desesperada por aí, né? Tem muita gente que não consegue emprego. Tem muita gente que está aí há anos e anos procurando emprego e não consegue. E aí o que acontece? Chega o traficante, chega para ele, fala assim, não, vamos lá, vamos traficar. Você vai ganhar, eu te pago aí 200 reais por dia. E aí o cara já cresce o olho, né? Fala, meu, eu estou desempregado. Já faz tanto tempo que eu estou desempregado, não consigo arrumar um emprego. Estou precisando de dinheiro. O que ele faz? Ele cai para o mundo do crime. Mas eu vou dizer para você, esse mundo do crime é o mundo cachorro, é o mundo cão. Põe para mim as imagens de novo. Olha só, de acordo com o homem, ele receberia 100 reais, gente. Isso mesmo, ele receberia 100 reais para guardar o entorpecente. Olha isso, gente. Os nossos parceiros do site Humo Arama, aliás, quero mandar um abraço para a Flávia, a Flávia que sempre manda aí as matérias para a gente. Flávia, um abraço para você, viu, pessoal do Humo Arama News. A Flávia fez a matéria, você vai conferir agora na íntegra aqui no Primeira Hora. Roda para mim, põe lá. A polícia militar retirou de circulação grande quantidade de entorpecente. A apreensão aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, na rua 21 de abril, no Jardim Alvorada, aqui em Humo Arama. As pedras foram encontradas na casa do servente de pedreiro de 35 anos. Ele disse que mudou de Perobal para Humo Arama há cerca de 15 dias e recebeu a proposta para guardar o entorpecente por R$ 100. Ele ainda estava com o mandado de prisão em aberto, expedido pela vara criminal da comarca de Cianorte pelo crime de roubo agravado. A polícia militar chegou até o local devido a uma denúncia anônima. Por meio de informações anônimas as equipes obtiveram conhecimento de que um cidadão estaria guardando entorpecente dentro de sua residência ali no Jardim Alvorada. Então a equipe deslocou até o local, duas equipes deslocaram até o local e fizeram contato lá com a proprietária da residência onde uma outra pessoa morava nos fundos. Essa outra pessoa chegou no local nesse mesmo momento, perguntado já e questionado ao cidadão se haveria drogas dentro da residência ele informou que havia várias pedras de craque no local com a devida autorização a equipe adentrou e dentro de uma gaveta foi encontrado 439 pedras de craque. O que ele relatou para a equipe? Ele relatou que somente guardava o entorpecente para uma outra pessoa recebi o valor de 100 reais para guardar o entorpecente e que não sabia não saberia dizer aí quem exatamente seria essa pessoa. Estava com... após checar a documentação desse indivíduo foi verificado que ele possui antecedente criminal inclusive um mandado de prisão expedido pelo crime de roubo gravado na cidade de Cianorte. Ele disse que estava aqui há poucos dias que teria vindo aí da cidade de Perubal. Tenente, vale ressaltar que guardar o entorpecente também se enquadra no crime de tráfico de drogas. Exatamente. Adquirir, vender, guardar, qualquer tipo de entorpecente em grande quantidade configura o crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil iniciou a investigação para identificar o proprietário do entorpecente. A Polícia Civil vai ouvir esse cidadão aí na delegacia e vai tentar descobrir maiores informações a respeito dessa rede de tráfico. Agora eu te pergunto, agora eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena você ser preso com a droga que nem era sua que você guardou ali, né? Guardou por conta de 100 reais? Agora esse homem aí de repente, um pai de família, um trabalhador que estava precisando de dinheiro foi aí iludido pelos traficantes e agora o que aconteceu com ele? Vai ficar preso, né? Vai ficar preso, vai ficar longe da família, vai ficar longe do pai, da mãe, vai ficar longe de todo mundo, né? Que coisa, gente. Eu falo, né? Eu sempre deixo bem claro aqui, gente, não cai na lábia desses larápios. Não cai na lábia. A agência do trabalhador de Cianote, a agência do trabalhador de Moarama, de Paranavaí, né? Está com vagas abertas, muitas vagas. Gente, procure um órgão competente de trabalho. Não caia nessa vida suja do mundo do crime. Essa vida só tem dois lados e dois caminhos, você sabe disso. É a morte ou é a prisão, né? Nós vemos hoje muitos jovens que acabam com a sua vida por conta de cair nesse mundo ilusório. O mundo do crime, o mundo do tráfico de drogas. Trabalham com o tráfico de drogas e quando a casa cai, meu querido, não cai pro traficante grandão, não. Não cai. Pro dono da boca. Cai pro ralebinha que tá lá, né, fazendo a segurança ou que tá lá vendendo o entorpecente. Gente, é complicado. Principalmente você, juventude, você jovem, né? Vai procurar uma faculdade, vai se especializar, né? Vai achar um emprego, não faça isso, né? Ah, eu te ofereço cem reais pra você guardador. Meu amigo, fica com seus cem reais porque minha vida vale mais, né? Fica com seus cem reais porque minha família vale mais que cem reais, né? E nesse caso aí, o homem não pensou, né? E acabou preso e agora vai responder. Enquanto isso, o traficante dono da boca tá o quê? Ha, ha, ha. Ah, tá rindo, né? Tá rindo. Que coisa. Gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Reabilitar, Clínica e Fitness pra você que quer ficar fitness assim, forte assim como eu, só que não passe lá na Reabilitar, Clínica e Fitness e aproveite, viu? Promoções especiais, Clínica Reabilitar, você pode contar, tá? Eu garanto, eu faço fisioterapia, porque lá eu sou o único magrelo, né? Eu sou o único magrelo. Aí o povo me usou, fala, você tá fazendo fisioterapia? E aí, tá fazendo fisioterapia? É, meu querido, nós sofremos bullying na academia, e os gordinhos também sofrem bullying, né? Eita. Enfim, Reabilitar, Clínica e Fitness, olha só o recadinho que eu tenho pra você. Roda lá. Quer praticar exercício físico e ter mais qualidade de vida? Venha para Reabilitar, Clínica e Fitness. A Reabilitar oferece aos seus clientes fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica, natação infantil, academia de musculação e treinamento funcional. Um ambiente totalmente climatizado para melhor desenvolvimento nas atividades. Uma estrutura com aparelhos de qualidade e profissionais especializados. Reabilitar Clínica e Fitness, cuidando de você e da sua saúde. O que é agora, produção? Vamos embora? Ah, vamos embora, mas antes eu quero mandar um abraço especial para o pessoal que está compartilhando as nossas lives, o pessoal que está participando com a gente. Deixa eu já abrir aqui. Quero mandar um abraço especial aqui a Maristela Andrade, que está todos os dias acompanhando a nossa programação. Grande Carlinhos Maçanares, o famoso Pinduquinha. Você conhece, Juninho, o Pinduquinha da Rádio Cultura? É, o Carlinhos Maçanares, todos os dias ele está ligadinho com a gente aqui no Primeira Hora. Obrigado, meu companheiro do trabalho lá na Cultura FN. Obrigado, viu, Carlinhos? Um abraço para você. Deixa eu mandar também um abraço a Eli Neves, nossa super fã, ao Gabriel Novaes também, acompanhando lá do interior de Curitiba. A Curitibana acompanhando a gente, estamos juntos, obrigado pelo carinho. a Pilar Martins, quem mais? O Inel Vieira, a Cláudia Salles, a Kátia Miaidaira, é isso? Ai, que nome difícil, Kátia. Kátia Miaidaira acompanhando a gente nessa manhã aqui. A Verônica Teixeira também, meu grande parceiro, Valmir Esbadalat, grande Valmir, grande profissional também da comunicação, pessoal lá da Rádio Mais, obrigado pelo carinho, né? E todo mundo aí que está compartilhando, acompanhando a nossa live, obrigado pelo carinho de vocês, né? Nós somos esse sucesso que somos hoje por conta de vocês que compartilham, né? E a todos os cianotenses que estão acompanhando a gente agora através da TV Live Interativa, nosso carinho, nosso abraço. Vamos nessa, eu volto contigo então na segunda-feira, né? Segunda-feira, trazendo aí mais uma edição pra você do Primeira Hora, acordando todos os dias, bem informado, bem informada, né? Antes de eu ir, produção, eu prometi na última semana, eu prometi que eu iria dançar a Dança do Peru. Eu iria, põe pra mim a Dança do Peru. Faz o seguinte, não, não, põe pra mim a Dança do Peru. Põe. Vem, vem dançar comigo aqui. Vem dançar comigo, você é doido aqui, Júlio. Vem dançar comigo aqui, vem dançar comigo aqui, Vem. Tamo ao vivo aqui. Vai me deixar na mão? Vai me deixar sozinho nessa? Eita, nós. Beijo no seu coração, abraço, curta bastante quem você ama, abraço e beijo, fique com quem você gosta, que nós só temos, só temos hoje pra amar, como diz aquela canção, né? Nós só temos agora, então, ame, beijo e claro, abraço e quem você ama. Vamos lá, vamos dançar? Bora! Faz a dança do Peru. Faz a dança do Peru. Faz a dança do Peru. Vai! Perla! Perla!